Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã, quero agradecer muito o convite, feito pela Maria Cristina, e dizer que é a minha primeira vez, é a minha primeira fala usando esses recursos, então eu estou ansiosa, estou desde bem cedo conectada, minhas mãos estão transpirando, não é função da tecnologia em si, mas é dessa possibilidade de estabelecer esse diálogo ou de ampliar o nosso diálogo por meio desses recursos. Então, agradeço muito o convite e estou aqui disposta a contribuir e aberta a receber as contribuições. Antes de começar a minha fala, eu quero falar um pouquinho sobre o GT Educação e Comunicação da Amped Centro-Oeste. Amped é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Educação, e tem a Regional Centro-Oeste. No último encontro dessa Regional Centro-Oeste, que aconteceu em julho passado, foi criado esse GT, ele não existia. Então, o GT de Educação e Comunicação nos moldes do GT que existe na Amped Nacional. Assumimos a coordenação desse GT, eu e a professora Maria Cristina Paniago. E eu quero, então, aproveitar essa oportunidade, o contato que nós estamos tendo com professores e alunos de outros programas de pós-graduação, para convidá-los a participar desse GT. Foi criado um grupo no Face, nós temos um grupo lá para promover as discussões a respeito desse GT e o objetivo maior desse GT no momento é permitir que os pesquisadores promovem o intercâmbio entre os pesquisadores nesse campo da educação e comunicação. Então, são pesquisadores da região Centro-Oeste, professores, alunos dos cursos de pós-graduação, alunos de iniciação científica, que trabalham com a questão as práticas educativas mediadas pelas tecnologias, a formação dos professores. E é criar um grupo de pesquisadores, fortalecer a nossa pesquisa, aprofundar os nossos estudos. Então, eu aproveito para convidá-los a entrar no nosso grupo no Face e, mais do que isso, solicitar dos programas de pós-graduação que indiquem as pessoas de seus programas, que têm os programas de pós-graduação da região Centro-Oeste, os professores e pesquisadores dos seus programas, que têm interesse e disponibilidade para participar do nosso GP. Bom, vou passar então para o meu tema. Esse título, eu tomei emprestado de um artigo que eu li do Chantal, um escritor francês, porque eu achei muito interessante, vem de encontro às minhas preocupações. Me inquieta muito essa associação automática do uso de tecnologias, a mudança das práticas pedagógicas. Isso fica, mesmo entre pesquisadores, entre pessoas que já têm uma certa consciência, às vezes, no nosso discurso, a gente deixa transparecer uma certa ideia de que o simples uso do recurso vai... ...das práticas pedagógicas. Então, essa associação automática me preocupa muito. E, a pensar nisso, eu considero também preocupante essa grande investida na transformação das práticas pedagógicas em si e por si. O que eu vou fazer com isso? As práticas pedagógicas devem ser consequência de um processo de reflexão e de avaliação das práticas existentes. E não tocar como, vamos dizer assim, já... ...se elas não estão adequadas ao nosso projeto, ao nosso projeto educativo. Então, eu quero propor que a gente faça uma reflexão de caráter mais amplo sobre o processo educativo, o que a gente quer com a educação, e aí, o que a gente quer com o uso das tecnologias nos processos educativos. Então, eu coloco em questão esse pressuposto normativo de usar as tecnologias para transformar as práticas pedagógicas de forma alta. Então, o segundo pressuposto com o qual eu trabalho é de que os programas de formação de professores devam se basear numa proposta de transformação das práticas pedagógicas. Eu penso que uma boa formação de professores, ela deve fornecer um conhecimento sobre os diferentes paradigmas pedagógicos, as diferentes metodologias, os diferentes procedimentos, para que os professores possam refletir a respeito e tomar as decisões adequadas ao contexto no qual estão trabalhando. Ou seja, acho muito preocupante a gente dizer que a educação hoje, que as aulas devem seguir um modelo construtivista, por exemplo, ou só a sociedade como uma norma. Eu acho que os programas de formação de professores devem abordar os diferentes, as diferentes formas de ensinar e de aprender para que o professor possui recursos desses diferentes paradigmas da forma que considerar mais adequada. Então, é por aí que eu vou. Ou seja, a questão é integrar as tecnologias às práticas pedagógicas ou mudar as práticas pedagógicas para integrar as tecnologias. Eu coloco a questão e, ao mesmo tempo, eu já vou dizer que ela é uma falsa, propõe uma falsa dicotomia. São os dois aspectos que precisam ser levados em conta. Então, integrar as tecnologias às práticas pedagógicas existentes, desde que elas estejam sendo satisfatórias, adequadas, pertinentes, ao mesmo tempo que mudar as práticas pedagógicas para integrar as tecnologias. Eu digo que eu acho que o uso das tecnologias na educação é um excelente pressuposto para a gente colocar em questão práticas que já estão cristalizadas. Mas isso precisa acontecer a partir de uma demanda individual e coletiva dos professores e não como uma norma. Me assusta muito esse discurso que diz que o professor deve fazer isso. O professor tem que utilizar a internet. O professor precisa utilizar as redes sociais. Eu penso que o professor é um trabalhador intelectual e o seu trabalho é um trabalho de caráter intencional. Então, cabe a ele avaliar suas condições materiais, objetivas, avaliar o grupo de alunos com o qual ele está trabalhando, as condições históricas e sociais nas quais ele está inserido, o tipo de conteúdo com o qual ele está trabalhando e, a partir disso, ele selecionar ou não recursos tecnológicos a serem utilizados. Essa é a minha opinião. Então, é claro que as tecnologias, elas interferem, modificam, ou, como diz o Manuel Castells, reconfiguram a organização social. E, nesse sentido, o uso das tecnologias na educação pode reconfigurar as práticas pedagógicas. Mas, este processo não se dá de forma automática e ele não se deve apenas, ou vou exagerar, ele se deve muito pouco aos artefatos tecnológicos em si. ele se deve muito mais às formas de uso e aos significados que nós atribuímos individual e socialmente a estes recursos. Daí, a importância de conhecer a forma como os nossos alunos, nossos jovens alunos, estão utilizando estes recursos. Porque são esses usos coletivos que vão atribuindo determinados significados que podem fazer sentido num processo educativo, num processo educacional. Então, eu penso que nós precisamos assumir, nós, pesquisadores, interessados pelo tema dessas relações entre as tecnologias e a educação, nós precisamos assumir que nós estamos num campo interdisciplinar e precisamos, ou nas nossas pesquisas individualmente, ou estabelecer projetos de pesquisas coletivos, vamos dizer assim, nos quais a gente integre esses diferentes campos do conhecimento. O que é que eu quero dizer? Se fala muito de uma didática online, por exemplo. Eu acho isso preocupante. Fica parecendo que toda a reflexão sobre a didática já foi esgotada. E que nos cabe agora, a partir dos recursos tecnológicos, atribuindo centralidade à tecnologia, nos cabe, então, criar uma nova didática desses recursos tecnológicos. Eu considero isso temerário. Primeiro, porque eu acho que nós não esgotamos a didática, assim como não... Eu estou trazendo a didática como um exemplo, mas poderia falar de outros campos do conhecimento aos quais nós precisamos recorrer quando estudamos a disseminação das tecnologias, os usos e apropriações de tecnologias. Mas, enfim, a didática, o campo da didática ainda não foi esgotado. Estou dizendo que discordo desse discurso pós-moderno de que todos os discursos já foram esgotados, que não tem mais sentido, que vivemos num mundo de plena incerteza, então, que precisamos, vamos dizer assim, de muita instabilidade, de muita transformação, e que não cabe, então, recorrermos a um discurso que já está estabelecido. Eu estou mais com a Hannah Arendt, com o Walter Benjamin, de que é preciso recorrer à tradição, é preciso recorrer ao que está estabelecido num diálogo sempre dialético, rever a trajetória do pensamento, ela não vem se desenvolvendo por eliminação, mas é sempre numa perspectiva de diálogo, de dialética mesmo, se incorpora, se discute o que estava um determinado paradigma epistemológico, e a partir dessa discussão se estabelece, se levantam outros conceitos e se configura um novo paradigma, mas esse chamado novo paradigma, ele é feito muito mais, ou tanto de continuidades, como de outras. Então, primeiro, a didática não está esgotada, na minha opinião, então, vale a pena nos dedicarmos à didática e percebermos no quê, que elementos a didática nos traz, para pensarmos, então, por exemplo, o uso das tecnologias na educação, acho que isso é importante, e outra questão que me assusta é fazer uma discussão da didática centralizado na tecnologia. Então, esse tecnocentrismo me preocupa muito. Ele me preocupa muito por quê? Um, porque ele nos ilude, nós, as pessoas, os professores, os pesquisadores seduzidos pelas possibilidades tecnológicas, na minha opinião, fazem muito pouco, por quê? Porque ficam correndo atrás das mudanças tecnológicas, surgiu um novo software, surgiu uma nova rede, o Web 2, o Web 3, o Web 4, e vão correndo atrás, e nessa corrida atrás, não se consolida nenhum tipo de projeto, de metodologia, ou de procedimento didático-pedagógico, né? Esse é um dos riscos do tecnocentrismo, né? Então, nunca se consegue consolidar nenhuma das práticas. Um outro risco do tecnocentrismo é o fato de que, centrando na tecnologia, nós vamos ter, não só desse ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, muito pouca possibilidade de ação. Por exemplo, estraga um computador, a rede, a conexão é lenta, os alunos não têm os recursos, né? Que estão propostos para aquele tipo de programa ou de projeto. E aí, o projeto é inviabilizado. Então, se a gente centra os projetos pedagógicos, os estudos, as pesquisas, nas funcionalidades técnicas dos nossos recursos, nós estamos fadados a não ter continuidade e a um certo fracasso mesmo, né? Que é o que a gente acontece. E que é o que tem acontecido, na minha opinião. E aí, nós viramos alvo e não conseguimos conquistar a adesão das pessoas, dos pesquisadores que estão estudando a didática, a antropologia, a etnografia, a filosofia, né? Então, eles têm uma relação de muito, de receio, de crítica, né? E se afastam, e aí mais uma dificuldade que a gente tem de dialogar com essas pessoas para poder trazer as contribuições desses campos do conhecimento para o nosso trabalho, né? Pensando nisso, eu não estou acompanhando o meu tempo, Maria Cristina. Vocês vão me dar um toque? Eu não olhei o tempo. Pensando nessa alternativa, uma possibilidade é a gente considerar, por exemplo, uma reflexão, né? Considerando, então, os saberes acumulados no campo pedagógico para nos ajudar a compreender as relações das tecnologias com a educação. A gente pode fazer uma reflexão a partir daquela base de conhecimentos necessários ao professor, né? Tem o Tardif, que vai falar dos saberes docentes, tem o Lee Schumann, que vai falar dessas bases de conhecimento. Então, na minha opinião, uma forma da gente avançar nessa discussão e na preparação do professor para o uso das tecnologias na educação é articular esse tipo de reflexão. Por exemplo, o Schumann vai falar dentro dessa base de conhecimentos necessários ao professor, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento didático em geral, o conhecimento do currículo, o especial domínio dos materiais e dos programas que servem como ferramentas para o trabalho docente, o conhecimento didático do conteúdo, o conhecimento dos alunos e de suas características, o conhecimento dos contextos educativos que abarcam desde o funcionamento do grupo ou classe até o caráter das comunidades e suas diferenças culturais, o conhecimento dos objetivos, das finalidades, dos valores educativos, dos seus fundamentos históricos históricos e filosóficos. Suponho que o pessoal que trabalha com educação, enquanto eu fui lendo esses bases de conhecimentos, foram conseguindo perceber como a disseminação massiva das tecnologias na nossa sociedade, ela interfere em todos esses saberes, ela diz respeito a cada um desses saberes. O primeiro, o conhecimento do conteúdo. O professor precisa conhecer bem a base de conteúdos com as quais ele trabalha. Nós sabemos que as pesquisas, não só na área de ciências exatas, mas especialmente na área de ciências exatas e biológicas, ela tem avançado muito por meio do uso dessas ferramentas, desses dispositivos, tecnológicos, né? Então, tem uma influência importante dos meios tecnológicos no desenvolvimento dos conteúdos. Então, aí cabe uma boa reflexão para o professor, para o professor que está em formação e para o professor que está estudando. Uma bela razão para o professor que está em prática continuar estudando, continuar se aprimorando em relação aos conteúdos. e nesse aprimoramento em relação aos conteúdos, cada vez que uma nova tecnologia ou que um recurso tecnológico vai interferir na configuração desse conteúdo, esse professor vai precisar fazer uma reflexão e vai poder levantar possibilidades metodológicas, procedimentos, tipos de atividades nas quais ele pode utilizar alguns recursos com os seus alunos, né? O conhecimento didático em geral, as tecnologias de informação e de comunicação proporcionam grandes, enormes possibilidades de comunicação, né? Então, pode-se fazer uma reflexão na disciplina didática, na formação do professor a respeito dessa questão, né? Das possibilidades que esses recursos de comunicação colocam para as práticas didático-pedagógicas, né? O conhecimento do currículo, né? Em especial, dominando esses materiais. Professora Joana? Oi? É, só um pouquinho. Nós temos cinco minutos ainda do tempo para a sua palestra. Obrigada. Vou concluindo. E por aí vai. Tem um outro aspecto que eu acho muito bacana também desses saberes necessários ao trabalho, essa base de conhecimento necessário ao trabalho do professor, que é o conhecimento dos alunos e de suas características. Nessa área, por exemplo, eu acho que a gente discute muito mal nos cursos de formação de professores. Eu vejo que ainda prevalece aquela ideia de que os jovens dominam muito essas ferramentas, né? E que os professores sabem muito menos do que eles. Dissemina-se essa ideia. Eu acho que os cursos de formação de professores, as pesquisas, precisam estudar esse tema com cuidado. É claro que os jovens têm muita familiaridade, crianças e jovens, têm muito mais familiaridade, têm muito menos medo de utilizar esses recursos do que as pessoas com mais idade, né? Mas, é preciso investigar com cuidado, se queremos utilizar, nos apropriar disso do processo didático-pedagógico, é preciso que tomemos muito cuidado com a identificação dessas formas de uso. Jovens e crianças não usam todas as ferramentas, todos os recursos do celular, usam algumas com mais frequência e usam algumas dessas ferramentas com determinadas finalidades. Então, penso que precisamos estudar dessa forma para tentar integrar esses conhecimentos ao trabalho do professor. Sair desse lugar comum, então, meu Deus, meu aluno sabe utilizar demais, eu não sei nada, e para compreender a forma como o aluno está utilizando e utilizar esse conhecimento muito mais como uma forma de estabelecer um diálogo e uma comunicação com esse aluno do que como essa, a disseminação desse mito, de que o aluno sabe tudo. Então, quanto a, é possível, então, acho que estou refletindo sobre o processo de formação para uso das tecnologias, voltando ao meu tema, é possível que a tecnologia na educação promova, participe, integre, motive a transformação das práticas pedagógicas, né, mas, isso, na minha opinião, do ponto de vista da tecnologia, é preciso deslocar, né, o centro das nossas preocupações das funcionalidades tecnológicas para os significados aos quais atribuímos e os tipos de uso que fazemos, que são distintos, né, e um outro aspecto da formação é que, é possível que as tecnologias promovam a transformação das práticas pedagógicas, mas isso não vai acontecer se a gente trabalha na perspectiva de um paradigma único, formar professores a partir de uma única concepção de ensino e de aprendizagem, então, é preciso que os cursos de formação de professores, eles promovam conhecimentos, reflexões, práticas, experiências sobre diferentes tipos de relações pedagógicas nos diferentes contextos. Eu paro por aqui, então, e espero as perguntas. professora Joana, muito obrigada, agora nós vamos abrir as perguntas, já temos algumas aqui, do Tito Tortore do Rio de Janeiro, ele faz a área inicial sobre os professores que ainda não tem, ainda tem grande preconceito em relação ao uso das redes sociais e aí faz a seguinte pergunta, Joana, a sua primeira vez por videoconferência você está com calafrios, sendo você uma professora com experiência no uso das TICs, peço que comente o medo dos professores que sem sua experiência são iniciantes em curso de formação em EAD. Sou tutora e orientadora à distância pela CCAD do PUC do Rio de Janeiro e vejo que muitos participam dos cursos de formação sem acreditar muito dessa nova possibilidade. Então, o problema é o medo e a descrença do professor em relação a EAD. Tem uma outra que eu penso que dá para a gente fechar junto do Maurício Macedo aqui de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte, as práticas pedagógicas sendo transformadas com base no uso das tecnologias devem ser, ao meu ver, estar inseridas nos planejamentos de formação continuada em exercício. Aí, diz que não é para justificar negativa, mas apresentando uma ideia de que a gestão do tempo na sala de aula deve ser otimizada pelos professores. A senhora acredita que o professor da educação básica, aquele que está com o pé no chão da sala de aula, dá conta desta otimização, apesar de tantos percalços que assolam a rotina da escola? Acho que dá para tratar dos dois temas de uma forma articulada, sim. O pessoal vinculado ao grupo do Nelson Preto na UFBA e a turma do Rio de Janeiro, Edmeia Santos, Marcos Silva, eles fazem uma reflexão interessante com a qual eu concordo, que eles dizem da importância da imersão do professor na cibercultura. Eles falam inclusão digital? Não, inclusão digital é muito pouco só ter acesso a esses recursos. Então, da importância do professor, voltando lá à questão dos saberes, a importância do professor conhecer o contexto. O contexto no qual vivemos hoje é esse contexto que é permeado pela presença de redes sociais, usos de dispositivos móveis, todos esses recursos tecnológicos influenciando as relações sociais como um todo. Então, é muito importante que o professor possa viver essa experiência de imersão na cibercultura. O que esses autores estão querendo dizer com isso? eles querem dizer que não basta saber utilizar os recursos tecnológicos, é preciso compreendê-los como artefatos culturais, portadores de sentidos, que transformam, que modificam, que reconfiguram as práticas sociais. Então, é muito importante que o professor possa ter essa experiência. Estamos distante disso, nos cursos tanto das universidades públicas como das universidades privadas, que seria esses recursos estarem disponíveis para os professores utilizarem mesmo, se apropriarem, se familiarizarem com esses recursos para, então, superar essa perspectiva. Porque, por exemplo, o meu medo, o meu suar de mãos aqui, ele não é nada, porque eu quero, eu tenho interesse, eu estou convencida das possibilidades de ampliação de diálogo que esses meios favorecem. Então, é só uma mãozinha soando, uma mãozinha fria e vamos tocar para frente. Eu já estou super à vontade. Professora Joana, nós temos também mais um comentário da Jan, que é de Petrolina, Pernambuco. Ela acredita que o que dificulta bastante a introdução desses recursos tecnológicos é o incentivo das instituições que muito pouco, na opinião dela. E o Cláudio de Guaçu, Espírito Santo, nos coloca a seguinte questão. Mas aí está a questão, professora, a forma errada como se trata a tecnologia na educação e coloca entre elas. Acredito que o conceito de tecnologia está equivocado. A senhora concorda? Então, o conceito de tecnologia, sim, e vou dizer mais, os conceitos, as definições que tratam das relações entre as tecnologias e a educação. Na minha fala na Ampede Centro-Oeste, eu dizia que a questão das relações entre tecnologias e educação é uma questão epistemológica. O que eu quero dizer com isso? Que ela não é uma questão de ordem instrumental, não é uma questão de ordem operacional, ela envolve esses paradigmas mesmo, porque é o uso de tecnologias na educação. Envolvem as matrizes do conhecimento que vão dar origem às diferentes concepções de ensino e de aprendizagem. Então, eu acho que falta, sim, uma, não é um conceito, mas falta tratar essa questão como uma questão conceitual. e isso desde os cursos de formação de professores, né? E, em relação ao incentivo das instituições, eu penso que um uso da tecnologia na educação que não coloque a centralidade na técnica e que valorize a ação consciente do professor, Nadir, né? Lá de Petrolina, ela vai ser uma ação que vai contra o que está estabelecido. O que que eu quero dizer? Eu penso que a instauração de novas práticas pedagógicas que promovam a expansão das mentalidades, que promovam uma autonomia do sujeito, esse projeto educativo com ou sem o uso de tecnologias é um projeto que vai contra o que está estabelecido. Então, ele não vai acontecer sem resistência, ele não vai acontecer sem a oposição das instituições, dos projetos públicos, dos órgãos governamentais e mesmo de pais, professores e alunos, porque ele vai contra a uma tendência que está estabelecida. Por isso que eu acho que é importante a gente se preparar muito bem, estudar muito, com profundidade e agir coletivamente, porque não é fácil. Ana, nós temos agora uma questão da Cláudia Helena de Anápolis, Goiás e da Adriana Werner de São Paulo, que eu acredito que a senhora poderá responder junto. A Cláudia coloca o seguinte, professora Joana Peixoto, como seria possível uma articulação do campo da didática nas relações entre educação e tecnologia? E a Adriana pergunta, as TICs nos dão ferramentas novas, caminhos novos para chegarmos onde sempre almejamos chegar, ao aprendizado efetivo. Concordo com a ênfase na didática, mas destaco neste campo a importância do planejamento de ações, considerando as TICs e os diferentes estilos de aprendizagem de nossos alunos. O que a senhora acha? eu vou começar pela Adriana. Adriana, você diz que as TICs elas nos proporcionam ferramentas para chegarmos ao que sempre quisemos, um aprendizado efetivo. Vou me ater a isso. Eu penso que é o que nós queremos, acredito que é o que você quer, a Cláudia, a professora Maria Cristina, todos os pesquisadores do GTED, mas não é o que todos queremos. Tem um projeto de civilização, um modelo econômico que é excludente. Temos um modelo civilizatório que é, vamos dizer assim, baseado em diferenças de classes e que propõe e que se baseia em acessos diferentes ao nível de informação. Então, só estou fazendo um destaquezinho. Esse aprendizado efetivo não é o que todos queremos, é o que querem professores, pais, alunos, pesquisadores que estão comprometidos com uma educação voltada para autonomia, para libertação, para formação do cidadão. Por isso que eu penso que não podemos colocar a centralidade na tecnologia. Colocando a centralidade na tecnologia, a gente se esquece disso. E até parece que a educação colaborativa, interativa, é esse projeto comum de sociedade. Não é. é um projeto ainda, ele já está presente, mas é um projeto de resistência. E aí, eu penso que o buscar na didática, como a Cláudia chama a atenção, ou buscar nos outros campos de conhecimento, por isso que eu faço essa proposta, estudos aprofundados, verticais, de ordem epistemológica, para buscar nesses campos do conhecimento, elementos que possam nos fortalecer, fortalecer as nossas reflexões, nos fortalecer teoricamente e, por conseguinte, fortalecer as nossas práticas. Joana, nós temos uma pergunta da Tatiana Rousseau, de Florianópolis, que eu acredito que dá para responder com a Jérsica, de Petrolina, Pernambuco. A Tatiana coloca, por gentileza, teça comentários sobre as práticas docentes do projeto UCA, um computador por aluno no Brasil. Obrigada. E a Jérsica coloca, aqui em Petrolina, Pernambuco, alunos da rede municipal de ensino, a partir do sexto ano, estão recebendo notebooks e os alunos do terceiro ano do ensino médio da rede estadual também. Será que essa ferramenta realmente ajuda? Sendo que boa parte dos professores da rede pública não utilizam tais tecnologias, ou seja, notebook, desktop, etc., diariamente? Tatiana e Jérsica, eu estou orientando um trabalho de doutorado sobre os processos formativos no PROUCA, aqui em Goiás. Então, me orientando, eu já estou visitando algumas escolas aqui de Goiás, nas quais foi implantado esse projeto UCA. O que nós, o que eu temos observado é que acontece, essa implantação do projeto acontece com a diversidade compatível com a diversidade das escolas. escolas. Então, escolas, professores que têm o hábito de refletir sobre a sua prática, estão insatisfeitos com a sua prática, desejam mudá-la, estão abertos à integração ou à utilização de novos meios para mudar as suas práticas, se abrem para a utilização desses recursos e conseguem desenvolver experiências interessantes. professores, escolas que estão acomodadas, esses recursos, eles entram muito mais como um entojo, como um problema, como uma dificuldade para a escola do que como qualquer outra coisa. Outra questão a que a gente volta é a questão da centralidade na técnica. Esses projetos, eu penso que dar acesso desses recursos tecnológicos a alunos e professores de escolas públicas é fundamental, é importante, mas não é suficiente. E precisam ser ações globais, ações complementares, ações que sejam avaliadas e isso não acontece com as políticas públicas brasileiras. Não acontece, não é só com as políticas públicas de uso da tecnologia na educação. A gente não vê as políticas públicas serem avaliadas em suas metas, a relação dos investimentos que foram feitos, em relação aos seus objetivos, nada disso. Então, elas não são avaliadas. Então, por exemplo, seria interessante se houvesse ações articuladas, então, e considerando a realidade de cada contexto, né? Então, regiões nas quais os professores já têm acesso a esses recursos tecnológicos, isso não é necessário. Mas nas regiões nas quais os professores não têm acesso, seria importante que eles tivessem, recebessem computadores. No município de Anápolis, onde a Cláudia trabalha, a Cláudia que fez essa pergunta, ela até participou desse projeto, tem a distribuição de computador aos professores. Foi uma crítica enorme, os professores levam para casa, os professores estão fazendo uso disso como um recurso pedagógico, tem vários questionamentos, mas, pelo menos, esse professor tem acesso a esse recurso. Então, é importante que professores tenham acesso, alunos tenham acesso, mas, volto a falar, essas políticas, elas são implantadas sem nenhuma análise. Por exemplo, aqui em Goiás, e sem acompanhamento, um dos objetivos, como objetivo do ProUCA é a inclusão digital, o critério de utilização de escolhas de escola seriam escolhas que tenham IDEB baixo, justamente para promover por meio dessa inclusão efetuada através do acesso desse recurso aos alunos, permitisse uma superação desse IDEB baixo. Mas, aqui, nós já sabemos de escolas que não se enquadram nesse critério, que não estão entre o número de IDEB mais baixo, pelo contrário, e que foram contemplados pelo projeto. Então, o que eu estou querendo dizer? São tantos aspectos precisam ser levados em conta que é muito difícil responder assim, falar só dessa forma. Esse recurso vai favorecer a aprendizagem? É claro que o acesso, o aluno tem um notebook em sua mão, o professor tem um notebook em suas mãos, pode favorecer o processo de aprendizagem, pode favorecer o desenvolvimento de metodologias e procedimentos criativos, efetivos, e tudo mais. Mas, esses projetos que existem, eles se englobam, eles estão marcados por todos esses aspectos que também precisam ser analisados. Eu vou tentar juntar essas quatro questões sobre a resistência que há em relação às tecnologias. O Sérgio Lima, do Rio de Janeiro, diz o seguinte, as tecnologias a serem adotadas pelos professores devem ser definidas em função de objetivos educacionais e não o contrário, como bem disse a senhora. Como criar essas contra-hegemonias possíveis na sala de aula real, a despeito de gestores que não rompem com os currículos estáticos e a organização da sala de aula estática? A Silvia Fichmann, de São Paulo, diz o seguinte, eu sou responsável pelo fórum portal do professor MEC que estimula os professores a utilizar as redes sociais na educação, redes de aprendência. professores de escolas públicas e principalmente os professores da rede municipal de Fortaleza estão trabalhando com essas redes. A pergunta que faço é como desmistificar a ideia de que a criança e jovem não pode usar as redes na escola a partir de dispositivos de segurança colocados na escola e como fazer com que professores e alunos usem com responsabilidade esse ambiente? A Renata de Goiás coloca o seguinte, professora Joana essa resistência inclui também irmos de encontro às regulamentações do governo que tem sido focada somente em números como o ensino de massa na EAD por exemplo? E a pergunta 61 da Renata Luisa diz o seguinte aliás a pergunta que eu fiz anteriormente é da Renata Luisa de Goiás tá certo aqui há um elogio da Lucie Ferraz de São Paulo sobre sua fala depois ela gostaria de entrar em contato com a senhora a Thalita de Campo Grande coloca o seguinte acredito que para a transformação tecnológica na educação é totalmente necessária a formação dos educadores temos de parar e fazer com que professores assistam a essas mesas redondas que vocês oferecem como a de hoje por exemplo não adianta nada apenas no meu caso pacotes passaram aos professores eles devem se aprofundar para darmos uma ajuda aos alunos pois eles são curiosos sabem apenas precisam levar as tecnologias para o aprender escolar deles ok bom Lucy acho que o meu e-mail está aí na tela então você pode entrar em contato comigo vai ser um prazer continuar o diálogo com você e com mais quem quiser continuar conversando sobre esse assunto que me é tão caro tão importante o Sérgio do Rio deu uma ajudou aí trazendo uma expressão ótima criar uma contra-hegemonia é isso mesmo Sérgio acho que se trata exatamente disso então quando eu falo de tecnologia e educação e eu estudo as tecnologias e educação por isso que eu insisto em dizer não é com a centralidade na técnica na tecnologia é porque eu vejo no uso desses recursos e nos significados que atribuímos a eles possibilidades de criar essa contra-hegemonia e aí Silvia Renata tem razão também Thalita também tem razão uma contra-hegemonia não é um processo individual ou não pode ser um processo só individual é individual sim mas é sobretudo um processo coletivo tem uma frase eu acho que é do ai 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 do Beatles lá do John Lennon pense globalmente atue localmente eu acho que nós estamos nesse momento de ainda atuar localmente mas precisamos sair desse lugar e pensar globalmente e tentar constituir redes rede deixar de ser uma palavra né Cristina deixar de ser é isso que a gente quer com o GT de educação e comunicação deixar de que essa rede essa expressão rede seja apenas uma uma palavra e seja apenas a soma de indivíduos para de fato formar um coletivo né um coletivo constituído por individualidades pensantes por subjetividades presentes e tudo mais mas então nos articular para ações coletivas porque senão é não vamos conseguir fazer face é a minha é a minha opinião tem mesmo um projeto a educação à distância o projeto oficial e o os programas que predominam são de massificação eu acho que é uma verdade fechar os olhos para isso não vai resolver essa questão pelo contrário né então precisamos agir os pacotes como diz a atalita não nos ajudam os pacotes eles criam normas eles criam prescrições o que que isso acontece isso cria ou uma acomodação do professor ou uma resistência né temos uma colega no nosso programa aqui de pós-graduação a professora Eliane Tibar questiona muito esse discurso de que o professor resiste né como algo negativo ela diz é preciso olhar na resistência do professor o que ele está nos dizendo ao invés de condenar esse professor por essa atitude tentar compreender o que ele está nos dizendo quando ele resiste diferente de um profissional acomodado estamos aqui para fazer apologia da acomodação da negligência daquele discurso de que eu faço eu ganho pouco eu faço pouco nada disso né mas tem manifestações de resistência que são legítimas vamos dizer assim que são portadoras de um de um questionamento significativo que vale a pena a gente levar em conta é a questão das redes é a transmissão estava ruim e eu só peguei pedaços da fala do professor João Mata né me parece que ele falou um pouquinho do uso do da das das redes né mas como desmistificar a Silvia né de São Paulo falou a ideia de que crianças não podem usar as redes né nas escolas esses recursos nas escolas é eu vou me repetir eu penso que é por meio de ações coletivas que nós vamos conseguir influenciar né na legislação nos projetos oficiais nos programas oficiais né não é um trabalho que está dado né eu gosto de um texto do Nelson Preto e do Lima Júnior que eles dizem assim a introdução das tecnologias na educação não facilita o trabalho do professor torna mais complexo eu concordo com isso se for usar a tecnologia dessa forma deslumbrada ela facilita né mas se for usar a tecnologia de forma consequente ela vai complexificar e traz demandas né de mais responsabilidade de mais estudo pra gente temos inúmeras perguntas falas de elogio a sua fala a sua pessoa mas que dado o tempo a gente não vai poder passar nesse momento mas que poderão ser respondidas depois nós queremos agradecer a sua presença no nosso webinar dizer que sua fala foi muito boa parabenizá-la por isso apesar da mãozinha soando no início não atrapalhou em nada e além da sua fala ser muito tranquila muito coerente e gostosa de ouvir o que me chamou muita atenção foi a sua atitude de respeito a sua postura de respeito a autonomia do professor de decidir de decidir em como ou não usar as tecnologias no seu espaço sala de aula e não como um projeto imposto alguma coisa que eu não compreendo isso me chamou muito a atenção na sua fala o respeito pela autonomia do professor nós agradecemos muito a sua presença e eu lhe devolvo a palavra para fazer as suas considerações finais e despedir do nosso grupo muito obrigada um abraço e um bom dia eu é que agradeço e me sinto como como num curso presencial né sempre eu digo que eu acho que acontece um milagre nessa relação pedagógica e agora então pessoas de diversos estados do Brasil né de tão longe que trabalham em condições tão diversas que tem leituras tão diversas das minhas que tão em momentos profissionais e de pesquisa tão distintos dos meus e pelas perguntas a gente observa que houve um que se estabeleceu um processo de comunicação eu acho um milagre e fico muito feliz que a gente possa utilizar os recursos tecnológicos para estabelecer esse processo de diálogo só tenho a agradecer a vocês ao Geted a Maria Cristina e que a nossa parceria seja longa obrigada bom muito obrigada adorei sua fala e principalmente nesse sentido de nos incentivar sim que nós podemos influenciar nós podemos modificar políticas documentos práticas e a nossa própria formação então muito obrigado eu acho eu acho que a partir da sua fala a gente vai continuar um grande diálogo aí pela frente tá bom um beijo pra você tá obrigada agora nós vamos ter um intervalo e a Patrícia vai estar aí conversando com o professor Eduardo nesse momento e depois disso a gente volta pra próxima palestra muito obrigado por vocês estarem aí participando uma participação bastante intensa muito obrigado olá nós estamos de volta acabamos de assistir essa fala maravilhosa da professora Joana Peixoto e ao meu lado está o professor Eduardo Figueiredo que também é pesquisador do GTED é técnico de assuntos educacionais da UFMS há 19 anos olha quase que eu falei sua idade hein professor onde trabalha na coordenadoria da EAD da instituição de ensino no apoio aos cursos de extensão e especialização coordenador de equipe de tutores do curso de especialização e educação do campo vou aproveitar o ensejo de fazer um comercial do professor aqui que as matrículas já estão abertas participo da seleção aqui na UCDB doutorando em educação sendo muito bem orientado pela professora doutora Cristina Paniago pesquisador do GTED há um ano e meio quase todos os projetos que ele trabalha são voltados para a formação dos professores por isso ele foi convidado a comentar agora a respeito da palestra da professora Joana professor Eduardo seja bem vindo é um prazer tê-lo conosco muito obrigado professor a professora Joana ela falou que não tem sentido falar de uma nova didática até porque didática ela é didática a questão é como trabalhar a didática neste ambiente digital exemplo Facebook Patrícia eu penso que essa é uma construção coletiva nós estamos num período que eu entendo que é o grande período de migração da sociedade analógica para a sociedade digital eu tenho uma regra de valor que diz o seguinte não fui eu que inventei isso é do Pierre Lévy o virtual é real então as regras que nós tínhamos para a sociedade analógica valem para a sociedade virtual todos os paradigmas e as epistemologias que nós tínhamos naquele universo continuam valendo no universo virtual a única coisa é que precisa haver uma adaptação para esse novo meio que é um meio não é um meio estático é um meio que está em constante evolução ele muda todo dia eu estava acompanhando a fala do professor João Mata e depois a fala da professora Joana e parece que elas caminham essas duas falas caminham no mesmo sentido que é o de que deve-se focar nas teorias nas epistemologias e utilizar os recursos como instrumento um novo instrumento essa adaptação é um processo coletivo eu adoraria ter uma receita escreveria um bom livro seria um best-seller se eu soubesse como seria essa didática no virtual mas eu penso que o GTED a partir das pesquisas que ele tem feito por vários pesquisadores e eu estou apenas iniciando a minha vai dar essa contribuição também para essa transição bom professor nós vemos nós vemos em geral na educação que muitos laboratórios são adquiridos pelas instituições de ensino e são mal utilizados os professores não recebem a formação ou seja políticas governamentais que não estão bem estruturadas e que são impostas aos professores o que dizer a respeito do que se discute no GTED a respeito desse assunto olha não apenas no GTED mas eu tenho acompanhado visitas que eu fiz em escolas do campo em escolas urbanas tanto da rede municipal quanto da rede estadual diversos exemplos exemplos onde esses laboratórios se tornam obsoletos antes mesmo de serem usados que é um mau exemplo da compra feita apenas por uma conveniência política sem critério nenhum e sem diálogo com o professor e exemplos que são graças a Deus totalmente opostos onde há uma correta utilização desses recursos eu penso que onde a coisa funciona é onde há o diálogo na comunidade escolar a professora Joana falou assim pensar o global a partir do local foi uma das finalizações da fala dela foi assim então eu penso que esse local é um diálogo importante onde a própria comunidade escolar é que vai buscar o entendimento de como utilizar as tecnologias a tecnologia não é um fim em si mesmo mas ela é um meio de aprendizado ela é um novo ambiente que se transforma tem gente que não usa a termo ferramenta isso é meio contraditório mas eu até certo ponto eu adoto ferramenta em algumas circunstâncias então eu penso que a tecnologia tem isso da ferramenta e se é uma ferramenta tem que ser bem utilizada e ela é também um ambiente cultural a parte a formação do professor é constante mesmo antes de existir esse negócio de ambiente virtual já se pensava em formação continuada formação permanente hoje em dia o termo você faz uma licenciatura ela é a formação inicial então você está ali pronto para trabalhar e ir para o mercado do trabalho mas você vai passar durante a sua vida por sucessivas formações então se nós pensarmos que essas ferramentas estão em trânsito elas se renovam constantemente é óbvio que você vai ter que passar por intubas formações e para manter esse professor atualizado agora é óbvio também que essa formação não pode ser um ônus ou pelo menos um ônus exclusivo do professor ele tem que ter um suporte ele tem que ter um suporte para poder fazer essa formação a gente tem ouvido falar de casos em que os professores são obrigados a fazer essa formação fora do seu horário de serviço como disse o professor João Mata muitas vezes ele tem que pagar essa formação então fica muito mais complicado quando se fala em política pública ela tem que prever uma formação muito bem feita do professor dentro do horário de trabalho dele ou seja sem ônus para ele porque assim você investe corretamente na educação pensar em educação não é só você construir uma escola botar um laboratório bonito lá e pronto estou fazendo não a principal ferramenta da educação é o professor senão mais vale você ter um bom professor bem preparado e que fiquem todos debaixo de uma árvore do que você ter uma pessoa totalmente despreparada desmotivada num laboratório lindo maravilhoso inclusive vou partilhar uma experiência que eu também trabalho com formação de professores eu percebo muito isso a questão é que as vezes o professor ele se mostra resistente a questão da formação e também o uso das tecnologias e a professora Joana ela falou uma frase que me chamou muita atenção a respeito do olhar o olhar mais atento para o professor que a gente deve escutar esse professor também será que isso é exclusivamente das políticas das políticas adotadas essa imposição que as instituições fazem como que você vê isso? eu retomo a questão do diálogo se você pensa numa escola que seja participativa que seja crítica ela tem que ser sintonizada com o microcosmos onde ela está inserida ou seja a localidade o local só que esse local ele você chega nesse local a partir de um diálogo dos atores que estão na escola quem são? são os professores são os alunos e todo o pessoal técnico que dá suporte nessa escola então essa é a comunidade e tem a comunidade estendida também mas esse diálogo dentro da comunidade precisa da comunidade escolar precisa existir porque sem ele vai ter o que? desencontro cada um vai falar uma coisa e principal o professor na medida em que ele é apenas um orista que ganha por sala de aula ele não tem motivação para fazer as formações essas formações que são tão necessárias Bom, daqui a pouquinho nós teremos a fala do professor José Roberto o pessoal está nos ajustes finais o pessoal da técnica que nossos professores e eu gostaria que você finalizasse falando a respeito da sua pesquisa que parece que tem novidade por aí, né professor Eduardo? Bom, como eu disse eu estou começando o doutorado agora o doutorado a pesquisa ela surge a partir do próprio curso e eu por ser um técnico da Universidade Federal e estar inserido no contexto da IAD na Universidade Federal eu trabalho com cursos de formação de professores no nível de extensão e no nível de pós-graduação Lato Senso as especializações e nós o meu projeto pretende fazer uma pesquisa netnográfica a partir dos ambientes virtuais no nosso caso o nosso ambiente virtual eu mudo então eu vou interagir em alguns cursos inclusive e principalmente no curso em que eu já sou já trabalho nele porque eu sou coordenador de tutores que é o da educação do campo aí como vamos voltar a propaganda a gente educação do campo está com matrículas abertas né o nosso foco são os professores do campo né e interessados nessa área mais informações mais informações no www.ead.ufms.br que é o site da EAD da UFMS né mas voltando seria uma pesquisa de cunho netnográfico onde a gente vai estar emerso e participando junto com os professores né aí aonde eu quero chegar não sei acho que a boa pesquisa é assim você entra você tem algumas questões a priori mas geralmente a pesquisa vai te levar para mares que você não navegou ainda né se for para pesquisar uma coisa que você já sabe a resposta é melhor não pesquisar né professor muito obrigada pelo bate-papo né o pessoal está até brincando chamando que é o bate-papo com o GTED só faltou o cafezinho aqui né para ficar mais mais descontraído pois é mas está ótimo eu gostei muito de ter conversado com você Patrícia você deixa a gente muito à vontade e eu quero só registrar o seguinte como eu tenho 18 meses só de GTED esse é o segundo GTED que eu participo e é nítido o crescimento tanto da qualidade da produção quanto da quantidade de pessoas né eu não tenho o número ali mas acho que são mais de 500 participantes já e enfim um salto qualitativo muito grande já estamos vendo o professor José Maria ali dar um grande abraço nele né então então está muito bom obrigado Patrícia obrigado professor Lidardo e daqui a pouquinho nós voltamos com o professor José Roberto que já está posicionado aqui da Universidade Aberta de Portugal com a palestra o audiovisual no ensino em ambientes virtuais até já tchau 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 tchau